O MAIOR PARQUE AQUÁTICO DO MUNDO! A nossa primeira vez num parque aquático... E aqui é meus dogues, sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Espero que se encontrem bem de saúde física e psicológica. Hoje é o nosso último dia em Tenerife. Vamos ter que apanhar o voo às quatro da tarde. Neste momento são dez e um quarto, estamos a dar pelo outro vlog e vamos direitos para o Siam Park. O MAIOR PARQUE AQUÁTICO DO MUNDO! É o MAIOR PARQUE AQUÁTICO DO MUNDO! É aquele que tu dizes... É o maior do este mundo! Estamos a caminho do Siam Park, o MAIOR PARQUE AQUÁTICO DO MUNDO! Estamos aqui a dar pelo outro vídeo porque nós não paramos! Não paramos! A bota tem esgotamento mental, nós não paramos! Não durma três dias! Estamos aqui de pé sempre! Padigada! Pequena que dança para morrer de bola! Padigada! 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 Já chegámos no Siam Park acabámos de estacionar, estamos... Mano, acometeu uma loucura porque nós não temos tempo para chegar ao avião, mas nós temos que vir a este parque tipo, não podemos faltar este parque! Já estamos aqui a ver um bocadinho do parque Isto aqui é gigante, não vai dar para experienciar tudo porque não temos tempo, mas vamos dar o nosso melhor! Bora, 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 bora! Siam Park! É a nossa primeira vez num parque aquático Vai ser lendário, vai ser lendário Temos a GoPro, temos a GoPro! Temos a GoPro! Grande Manel, estás pronto ou não? Vamos ver! Temos no reino da água Bora lá experimentar esta merda! Chegámos ao Siam Park Ok? Estamos aí! Chama-se The Water Kingdom Isto vai ser lindo, mano, isto vai ser lindo! Mano, o leão marinho! Como é? Estão mesmo a chilar! O que é que tu queres, Gi? Mano, lindo, lindo! Que é os dois bonecos ful a tirar fotos Bro, estava ali a rapariga dos bilhetes E ela assim, santa paciência E a revirar os olhos, bro Ful antipáticos mesmo aqui, mei Bosco! Isto não é para ti, mei Oh Bosco, para lá aqui! Eia mano, estava mesmo quase! Vá, bora! Perdemos o Vasco e o Américo Perdemos o Vasco e o Américo Os cacifos estão cheios, esta merda está a pinha Não conseguimos guardar as coisas Nem a câmara Pá, eu queria guardar as merdas Para poder fazer as diversões Mas não encontramos os gajos Eles estão sem telemóvel E a Dasha também já está um bocado chateada Que ela queria fazer as diversões Mas não vai fazer sentir com a minha obra Eu já lhe disse para ela ir fazer as diversões sem mim Não há stress Eu não vou! Pessoal, já estamos quase aqui Ele e o Vasco Vamos morrer hoje Vasco está com medo? Não, não, estou tranquilo Só estou uma beca mal disposta ainda E ai, estou toma de roubo Vamos, vamos terem Vamos, vamos, vamos A mal, não... O chê... O chê... o chê... o chê... O chê... O Rui foi aos cacifos, acabamos por nos perder nós todos, não sabemos onde é que está o Manel, não sabemos onde é que está a Dasha, o Rui, a Cátia, a Margarida, ninguém. Então pessoal, nós vamos aqui gravar o máximo, o máximo dos máximos e vamos tentar procurá-los, agora vamos descer num ainda mais crazy, nós fomos neste aqui, agora vamos num outro ainda mais fudido, vamos numa fechada. Já encontramos o Américo e o Vasco, eu achava que já não os íamos ver, que isto ia ser grande alegre. Estivemos a procura. Eu não vou esse, eu não vou esse. Não vai? Eu vou-me. Eu vou-me. Jogámos aí então à primeira descida, nunca andei nesta merda, já estou a ver gajos a andarem com o pescoço partido, a vazarem daqui, não me inspira muito a confiança, não me inspira muito a confiança. Este gajo é o pior gajo de se andar de avião, é o pior gajo de se fazer cenas, este gajo, estamos aqui a descilar, e eu assim, aia mano, quantas pessoas é que já se lixaram assim em parques aquáticos na história, e ele, mano, estava ainda agora um gajo aqui a passar com o pescoço todo partido, mano. Não, estava todo partido, o gajo estava para aquela coisa. Ah não sei o quê, não, mas não foi aqui, e ele, foi aqui mesmo, passou aí de maca, mano. Não passou de maca, passou de carrinho. Ou seja, o gajo nem deitado conseguia ficar. O senhor estava coiso e ele estava sentado com aquela coisa aqui. Aia. O gajo estava assim. Não, esquece. Vamos lá para o senhor para voltar. Rapaz, já acabei de fazer tipo. Drega mais insano, sempre. Não pude filmar, o gajo não deixou filmar, mano, isso é um lego. Mano, eu dou janjão nos gajos, mano, eu meto no bolso, mal ele vindo aí, eu... Sorry. Vamos x! Putz, esto é muito hardcore, muito. Doc, você é muito hardcore. E aí Am da praia de zona Bora lá surpar Nessa vibe, já Ai, ai Fiu, Fiu, Fiu 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 Antes de continuarmos com o drama do Tsunami, o patrocinador deste vídeo é o Leão Ocasina Online, portanto se tu gostas de apostar tens aqui o link que tu sabes nos comentários para a dobro do depósito, até 500, ok? Portanto, no final de 50 vais ter 100, no final de 50 vais ter 1000, ok? Mais, mais, 250 principios! Joel, não percas a casa! Aia, mano! Aia, mano! Mocicada! 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 Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá! Olha a pequena guilhante! Panigada! Panigada! Abogalim, abogalim, abogalim! E aí rapazes, o nosso dia no Siam Park chegou ao fim, foi uma vibe, foi uma vibe novamente e basta apontar-te para ali a câmera, olha para isso, é uma vibe, é uma vibe, gostei muito Vamos agora almoçar, porque temos um avião para apanhar, para voltarmos para a Tuga E é isso pessoal, não se esqueçam de deixar o vosso like, comentarem o vídeo, partilharem e ativar as notificações para não perderem mais vídeos, estamos a dropar vídeos todos os dias e comentem aí embaixo, já veste ao Siam Park e qual é que foi o teu escorrega preferido e fiquem vivos para o próximo, seus cães Olha, e há outra, se o avião tiver a cair, o drone, vocês põem o drone a trabalhar e começam uma corda e agarram o avião, agarram o avião meu Parece o Burger King Parece o Burger King Portugal na casa não é assim, esta está toda queimada Foi presente dos meus pais ainda por sempre Pessoal, a gacha estava preocupada, pensou que tinha esquecido do Apple Watch dela no quarto do hotel E não aparecia a localização, agora estava na mochila Pessoal, já encontramos o pessoal que está sempre connos 24 sobre 24 Como é que é pessoal? E continua a saga, olha E continua a saga Agora já é para voltar Agora está tudo impecável Bora Portugal Já, siga a Tuga O que é Vanela? Nós o drone Nós temos aí o drone Pô Jesus Não é pobre Isto hoje é sempre a bombar Hoje é sempre a bombar Até o aeroporto Para lá e para cá Nunca mais vuelo Colón Olha, 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 olha Tudo é circular É pior que lá em Espanha meu Pô Mesmo, olha, está paraninho a parada Eu estou na minha zona Eu estou na minha zona